Vai lá, na foto, amigo Tá ligado aí Resolvi pedir a Deus Pra que eu possa te guardar Ser teu anjo, protetor Te velar e te cuidar Quando eu precisei Posto a vida em mim Deus, permita-me Ser teu anjo aqui Eu pedi pra Deus gravar O teu nome em minha mão Deus foi muito mais além Te gravou em meu coração Já não posso mais Esquecer de ti Tua vida Deus Transplantou em mim Há um anjo aqui Que intercede por ti Traga um pedaço do céu no lugar Pra te dar Há um anjo aqui Vem pertinho de ti Basta acreditar Sou teu anjo aqui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Há um anjo aqui Que intercede por ti Que intercede por ti Traga um pedaço do céu no lugar Pra te dar Há um anjo aqui Vem pertinho de ti Basta acreditar Basta acreditar Sou teu anjo aqui Há um anjo aqui Vem pertinho de ti Basta acreditar Sou teu anjo aqui Basta acreditar Basta acreditar Sou teu anjo aqui Basta acreditar Basta acreditar Obrigado.